Que apoiam aquele genocídio que vem acontecendo, que tem o apoio de Cuba, da URSSAL, da UNASUL, do Foro de São Paulo, procurem se informar o que são essas coisas. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, esses covardes servos do demônio, que estão trabalhando para a implantação do comunismo, que querem fazer da América do Sul a grande pátria grande, a nação vermelha, isso nós não podemos aceitar. Cadê os cristãos? Cadê os católicos? Cadê os evangélicos? Cadê aqueles e aquelas que se dizem pouco? Temos que nos unir, meus irmãos. Temos que apoiar os nossos irmãos caminhoneiros. Senão todos nós pagaremos um preço muito caro. E se o comunismo for implantado aqui, e já está um passo para isso, quem falar mal do governo vai ser preso. Aí vocês vão conhecer o que é ditadura. Dizem que no Brasil houve uma ditadura. Isso é mentira, é falácia. Nunca existiu ditadura no Brasil. Se não fossem os militares, os generais, em 1964, que deram um contra-golpe dos comunistas de João Goulart e companhia, hoje nós seríamos um grande cubão. Muitos dos nossos familiares, que hoje têm idade, já teriam ido para o Paredão há muito tempo. É isso que vocês querem? Então é hora de todo o povo brasileiro, de todo o povo espírito santense, capixaba, sair às ruas, os empresários, todos os trabalhadores apoiarem os caminhoneiros, ordeiramente, pacificamente, com respeito, com amor e fé. Temos que derrubar este governo federal. Temos que clamar em massa pela intervenção constitucional das Forças Armadas. Temos que legitimar as nossas autoridades militares. Eles estão do lado do povo, mas eles precisam, o povo, os legitime, para que a ONU não venha derrubar os nossos heróis. Eles estão amarrados, estão sendo injustiçados. Então nós temos que ajudá-los, ajudar os caminhoneiros. Meus irmãos, é muito grave a situação do Brasil. Os caminhoneiros não estão apenas reivindicando a baixa do diesel, da gasolina, mas estão, através deste ato heróico, reivindicando o quê? A libertação do Brasil, para que os poderes da República sejam renovados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na primeira leitura nós vemos que o Pai Santíssimo vem ao encontro do seu povo sofredor, o acolhe, o abençoa, cura e liberta. Confiemos em seu amor providente e sejamos-lhe fiéis. O Senhor fala na primeira leitura de hoje. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus. O Senhor fala na primeira leitura de hoje. Obrigado.